Quem é bom tem que ficar, vamos reeleger, quem tem fé para mudar Ele é capaz e já mostrou, que luta por você, que é honesto e trabalhador Competência, honestidade, você só encontra naqueles que são fiéis 55255, alguém que é leal para deputado estadual 55255, o Vieira outra vez para deputado estadual Milton Vieira é um candidato do povo e se eleito de novo vai lutar por você 55255, alguém que é leal para deputado estadual 55255, o Vieira outra vez para deputado estadual No dia 5 de outubro, vamos reeleger Milton Vieira para deputado estadual 55255, alguém que é leal para deputado estadual 55255, o Vieira outra vez para deputado estadual 55255, 55255, 55255 Milton Vieira deputado estadual Milton Vieira, um homem honesto e trabalhador Que tem fé e competência para lutar por você Pense nisso, se Milton Vieira é um homem que sempre faz a vontade de Deus E a vontade de Deus é ver o povo abençoado e livre dos problemas que os afligem Então ele, Milton Vieira é o homem certo para outra vez ser o seu deputado estadual 55255, 55255 55255, o Vieira outra vez para deputado estadual 55255, o Vieira outra vez para deputado estadual